Vamos então aqui reagir. Fui conhecer o MrBeast para partir a internet. Para dar aquela credibilidade da cena do Ronald dizer que ia partir a internet como deve o senhor, não é? Vamos aqui ver o que é que ele foi fazer com o MrBeast. Vamos embora, meus reis! Fui conhecer o MrBeast para partir a internet. Está traduzido o título, mas pronto. O que você sentiu quando eu comecei o canal? É louco que o LeBron está agora jogando com o seu filho. Você vai fazer isso acontecer no mundo de futebol? Qual é o seu favorito? Como você sentiu quando você acalou um bilhão de futebol, em tudo? Você acha que eu vou te matar? O que você sentiu quando eu comecei o canal? Sim. Eu sabia que era... Honestamente, eu pensei que você ia fazer 20 ou 30 milhões no primeiro mês. Quando você fez 60, eu pensei, oh meu Deus. O mais que eu ganhei em um mês antes, antes de você, era 20 milhões. E isso é nós. Então, 60, eu pensei... Isso foi louco. Quanto tempo você vai levar para chegar? Atenção, vamos já fazer aqui uma pergunta. Vocês acham que o Ronaldo vai ultrapassar o MrBeast no YouTube? Eu acho praticamente impossível. Acho mesmo praticamente impossível. Claro que vai ter umas views absurdas em vídeos. Eu acho que é completamente impossível quanto à criação de conteúdo. O MrBeast é mega barra, gasta milhões e milhões para produzir conteúdo. Claro que o Ronaldo não precisa, basta ele estar no seu escritório e convidar a malta lá à casa. Mas só para ter aqui as opiniões, a malta diz que não, eu também acho que não. Mas há muita malta que diz que o Ronaldo vai ser... Eu acredito que o Ronaldo é genial, é incrível ele conseguir ser um dos jogadores mais fodidos do mundo. E estar ainda a ter tempo para fazer isto e estar a despender a sua energia para fazer isto, é genial. Mas acho que ultrapassar o MrBeast também estamos aí a pedir muito complicado, estamos a pedir uma situação muito complicada. 6 mil. Provavelmente 13 anos. 13 anos? Sim. Foda-se só o Gosto, mano. Alguém que eliminou a mensagem do Gosto, vai para o YouTube, parece mal. Você acha honesto? Não. Você acha honesto? Não. Depende do que você começa a fazer. Se você começa a ter outros jogadores aqui e você começa a reagir aos seus maiores jogos, eu acho que isso irá destruir. Então, se você estiver no ritmo, eu acho que você pode fazer um conteúdo incrível. Mas esse recorde é para você. Eu não quero ser honesto. Você tem um milhão de seguidores, eu quero ter um milhão de subscrever no YouTube. Imagina. Sim, vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Agora estamos em 320 milhão. Você viu meu canal no YouTube? Claro. O que você acha? Obviamente, você ainda é um jogador profissional e você tem muita coisa acontecendo, então eu acho que você faz o seu melhor. Eu acho que o seu maior valor é que todo mundo vai filmar com você, então você pode ter tantos colegas colabas, tipo, você deveria ter Tom Brady para um vídeo, Speed, você deveria ter tantos grandes nomes, você sabe? E também, algo fácil para você seria, depois de um grande jogo... Mano, está levando a escola, o Ronaldo! E, tipo, fez 5 minutos... É a primeira vez que vejo o Ronaldo aqui numa vibe assim de conversar que ele está ouvindo, caralho! Mas ele sabe, ele sabe que Mr. Bisse manja disto, mano! Ele sabe que isso seria uma leve super sem baixa, mas tantos pessoas gostariam de saber o que você acha. Ou, eu sei, o seu time está aqui, então eu também estou olhando para eles, tipo, Mano, você pode imaginar se o Ronaldo fez um vídeo reacomente aos 10 mais objetivos de volta? Você sabe o que louco isso seria? Tipo, sabe o que você fez a bicicleta? Eu vejo isso pelo menos 100 vezes, eu gostaria de saber o que você... Ah, ele fez por mim o serviço disso fez. E você decidiu a bicicleta no futebol do soco ou do futebol, sabe o que eu digo? Tipo, isso seria ótimo. Então, eu não acho que isso tem que ser uma coisa difícil. Eu só faria mais coisas relacionadas a futebol, por isso é por isso que te amamos. Como você se sente quando atrasou um bilhão de seguidores? O que mais seguido no planeta? É muito fudido. Aimee é muito complicado. Ronaldo é fora deste mundo. Não me surpreende, para ser honesto. Eu sei a paixão que as pessoas têm para mim e para o futebol também. Para a carreira que eu ainda faço. E eu senti aquela paixão. Então, para mim, não me surpreende, eu me sinto feliz. Mas, da mesma forma, não me surpreende. Normalíssimo, não é? Normalíssimo. Um bilhão, pá. É completamente normal. Estou surpreendido, é normal. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto da mesma forma. Então, no YouTube, quando as pessoas recomendam um vídeo... Você sabe como essa imagem aparece? Sim. Sim. Então, isso é chamado de futebol. Eu sou conhecido pelos meus futebol, mas... Então, geralmente, no futebol, você coloca o seu rosto. Ok. Quando você toma as fotos do seu rosto, mantenha a boca feita. Eu costumava fazer isso com a boca aberta. As pessoas gostam. Ah, realmente? Sim, eles dizem que é cringe. Então, mantenha a boca feita. E, assim... Passe algumas imagens de alta qualidade de seu rosto. E a sua equipe pode colocar as fotos no rosto. Sim, eu entendi. Ok. Então, você vai fazer uma expressão. Então, você vai ficar assim... Eu não acho que cagou, mano. Acho que já consegue ter tipo uma fluência bem aceitável que se percebe tudo o que ele diz. Não interessa se são os termos corretos ou se são os tempos verbais corretos. É um bocado cagativo. Mais de metade do pessoal, que não é nativamente inglês, fala muito pior inglês do que o Ronaldo. Portanto, não acho que seja um ponto. Um Haaland. Zero. Acho que és tu que és um mete-nois do caralho. Isso acho. Mas, já. Podia falar mais fixe. Era melhor ainda. O homem já faz tanta merda e é fadido. O país que você tem mais... A maioria dos fãs? Sim. Quando vamos a qualquer lugar na América do Sul, fica meio louco. Na América do Sul. Uma vez, estávamos no Chile e estávamos em um hotel e os fãs literalmente se tornam o hotel e começaram a tocar em cada porta. Eu tenho certeza que você tem coisas estranhas como isso. Tivemos que deixar o hotel. Estivemos tirado de hotéis porque tantos fãs se sentem no hotel. E isso geralmente acontece quando estamos na América do Sul. Na América, as pessoas são um pouco mais tranquilo. Eu não sei por que. Mas quando vamos ao internacional, eles são um tipo diferente. Acho que é porque não muitos famosos criatores de nosso mundo visitam a América do Sul. Então quando eles fazem, é um grande problema. Ok. Onde você mora? Na North Carolina. A pequena cidade de Greenville. Ok. Então, lá é uma escola boa? Sim. Eu moro em minha estúdio. Foda-se, mano. Eu moro no estúdio e nunca me deixo. A pior coisa, eu acho que você voa em privado em todos os lugares. Voa em comercial, às vezes é brutal. É brutal, certo? Oh, sim. É tipo... Eu não faço isso por tantos anos. Eu não faço isso por 20 anos. Eu vou pagar dinheiro para ver o Ronaldo voar em comercial e ver como... Eu vou pagar dinheiro para ver o Ronaldo voar em comercial e ver como... O que é? O que é? O que é? O que é? Olha o vídeo, olha o vídeo, Ronaldo! Sim. Mano, pode-se imaginar se ele tinha os rai-vans em gravar e depois foi em comercial e a quantidade de fotos... Eu quero dizer, eles teriam que desistir. A normal-se. Imagine. Para ir, para ficar lá, para esperar para o meu... Não, ele não faria isso porque... Ele obviamente é muito mais famoso do que eu. E quando eu sinto em uma normal-se, você tem pessoas correndo e subindo a sala e perguntando, podemos ter uma foto, foto, foto. E para ele, o todo o avião vai virar uma foto. Até saio lá o piloto para mim tirar foto com o Ronaldo, caralho. Para de ser Mahlens ou Gonçalves. Eles retiaram em 33, 34, 36. Você é o LeBron James de futebol. Sim. E eu vou te perguntar. Quando você acha que você vai retirar? Oh, nunca. Nunca. Oh, bom. Eu vou fazer isso em 90, 100. Eu quero viver em 100. Eu não sei por que com a tecnologia avançada, não podemos agir. Então, espero que... Então, você vai fazer isso para sempre? Sim. Se eu parar, o que eu vou fazer? Ou assistir TV? Ou talvez você tenha outra passion ou algo que você... Eu só gosto de construir negócios. Então, você sabe, o canal para mim é como construir uma empresa. Então... É bom. É bom saber isso. Ele está sendo harassado. Ele está sendo harassado. Alguém só clipei isso. Eu vejo isso. Eu vejo um flujo atacando. O Ronald está a pensar assim. Caralho. Eu até fazia essa cena aí dos óculos. Mas era preciso a raivã. Comecei a vir-se aqui raivã. O Ronald logo ali quase o Rottweiler. Caralho. Raivã? Raivã aonde? Raivã aqui largar o papel. Aí sim. Podemos fazer um videozinho desse todo maluco. Onde vem duas mil pessoas que terá fazer filho de Ronald. Eu literalmente saí em um. Eu me guardei vivo por 7 dias. Mas você fez? Sim. Então, essa é a minha cofina. E eles colocaram 20,000 pounds de cofina em mim. E eu passei uma semana saindo em um cofina. Então, eu foda-se. Então, eu foda-se. Cristiano percebeu o que significa ser um youtuber. Sim. Então, as pessoas sabiam que era realmente. Temos time-lapsado o todo. Como você sentiu? Oh, horrível. Eu não consegui mover por toda semana. Então, eu foda-se por toda semana. Sim, eu foda-se. Então, eu foda-se. Então, se você se esqueça o final... Isso é depois de 7 dias. E isso é quando eles me pegaram. Mas você foi, tipo... Lando? Sim. Então, isso é quando nós tivemos... O medic é maluco, mano. O Ronald é pensando, O que é maluco, porque jogar a bola não é tão maluco. Agora, estar em enterrado durante 7 dias é complicado. Agora, estar em enterrado durante 7 dias é complicado. Então, um médico tinha que me olhar quando eu estive. Mas você sentiu isso na cama? Ou... Ah, eu... Eu quero dizer, foi horrível. Porque, tipo... É como uma caça, então as paredes são arrasadas. Então, tipo... Minha coluna. A tua coluna, certo? Sim. Então, fizemos 7 dias de beiração. Também fizemos 7 dias em confinamento. Em uma sala de louco. Mas não há tempo. Bruder, você é louco, né? Sim. Não sei o que eu posso dizer. Eu fiz 7 dias em uma sala de louco. Mas tu não regulas bem da moleirinha. Só pode. Enterrar 7 dias é maluco, mano. Lá está. Olha, se alguém quiser, não é? Algum criador de conteúdo aqui em Portugal. Se quiser, de certeza que vai ter um EW, mano. É preciso ser só um maluco, né? E eu acho que é por aí, mano. Não estou disposto a isso, cara. É crazy, mano. Mr. Abyss é muito feliz. 7 dias em uma ruptura. 7 dias em uma ruptura. 7 dias em uma ruptura. Sim, 7 dias em uma ruptura. 7 dias em uma ruptura. 7 dias em uma ruptura. Então, meus fãs gostam de ver eu morrer. Então, eu me desculpe. Então, eu me desculpe. E eles acham que eu fico engraçado. Isso é louco. Isso é louco. Então, essa foi a video que ela estava dizendo que ela estava a favorita. É a mais difícil. A mais difícil. Não, não. O que você diz que é mais difícil, Tyler? É só um solitário. Sim, o que é solitário? Aqui, eu vou mostrar. Não se falo com ele por 7 dias em uma ruptura. Ele não sabia de qualquer tempo. Não fomos, nada. Mas onde? Eu vou mostrar. Foi na prisão. Ele fez lá na prisão, não é? Quando fizemos esse vídeo, Tyler? Foi um novo vídeo? Como você começou a fazer isso? Os vídeos e o canal. Quanto tempo? Sim, eu fiz isso desde que eu era 11. Então, eu fiz isso por 15 anos agora. Isso é tudo que eu fiz. Sim, é o solitário confinamento. Então, um todo... Hora 9? Quando eu fiz isso, você provavelmente está se perguntando quantas tais estão nessas rupturas. A resposta correta é... Já me meteram lá atrás o vídeo. Olha aí! Olha aí, Edith. Lá na TVzinha. Sim, senhor, mano. E aí, o gajo nem sabe que horas são, mano. E eu não tenho certeza de qual tempo é. Oh, meu Deus. E o solitário. Foi o mais difícil? É. 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 Squid Games, não é? É. 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 Inimaginável. É. 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 Nances bem-죽s. É. 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 É um jovem, caralho. Está sempre a ver. Será que o filho que está na Ronaldo sabe que Moura existe? Acho que sim. Podemos afirmar com certeza que já se deve ter deparado com alguma merda. Está-se a cagar para o Moura, como é lógico. Há de saber da existência deste ser humano, que já é incrível. Claro que sabe. Há de saber. Vamos acreditar que há de saber. Ronaldo não. Tem mais que fazer, não é? Faz sentido. Sim, é o que eu acho. Como lidas com a fama? Como lidas com a fama? Como lidas com a fama? Bem, agora, provavelmente, como você, eu trabalho todo o tempo. Então, não tenho muito tempo para... Como você disse, agora é a sua primeira vez aqui no Saudi. Eu convido que você venha para qualquer jogo que você escolhe. E o seu tempo também. Venha para assistir um jogo. No período da temporada de Riyadh, que é o mais icônico. E grandes eventos também. Qual é o maior jogo? Quem são os seus rivales? Ali-Lal. Ali-Lal? Sim, sim, sim. Ok, meninos. Deixe-me saber quando eles jogarem Ali-Lal. Vamos jogar agora no próximo mês. Mas depois, temos a segunda liga. Se você quiser vir, eu te convido. Isso seria divertido. E você vai adorá-lo. O Saudi é um lindo país. E... Por acaso, esta é essa ganda vibe. Como do nada está a ir agora, estes jogadores todos bueda conhecidos para a Saudi. Isto deve ser uma atmosfera muito fixe dos jogos. Eu acho. Não se preocupe. Então, eu te convido em qualquer momento que quiserem. Estes muito bem-vindo. Obrigado. Andei, mano. Andei. Andei videozinho, caraça. Sim senhor, mano. Andei roni. Deixar aquele likezão ou não?